Olha só meu mano, não fode, eu te despedaço e faço a parte só pra te virar um azote Aí, entende qual foi que tá essa parada? Bavendo eu faço a língua perdendo aqui na levada Aí, cê tá ligado irmão? Vou fazendo agora, tá ligado? Não fique nessa pinção, não adianta, você não vai falar nada E para o beat mesmo assim eu sigo aqui na improvisada Oi na moral, tu é um sequela, vou na capela, vou na capela pra causar sua capela Entende? Vê se você vai lá pro caixão, eu vou continuando aqui na situação Se é muito feio na levada, no seu batizado tu foi batizado com água parada Acabou, continua Manda um papo aí, já vim da rua Tu foi batizado com água parada Ele parece John, tá ligado? Só que baixinho Um, 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 um E o barulho tá louco, eu chego na grafina Você é o rei da sarrada, não tá nem uma menina Pô, o barulho já fica sem lixo Tá ligado mano, porque look é o bicho O barulho tá louco, porque look é MC Tá ligado ainda que eu chego pra constituir Eu chego pra constituir, eu chego pra interagir Pra entrar na sua mente, não é pra te divertir Tá ligado mano, eu entro dentro dos seus planos O barulho é louco, você é domingo, só pão voando Você é domingo, o barulho é muito doido Tá ligado mano, o verso aqui é pão voando Você é domingo, você era emo, você era de as chapota Tá ligado mano, vou tá de plantar na piroca O barulho é louco, porque o tempo tá apalhando Então pode treinar o assunto, eu tô de chuva Você é babado, você é emo fudido Tá ligado mano, você não é meu amigo Você não é meu amigo, você é meu aliado Mas quanto a Lugue é MC, você vira rejeitado A estaldada de fã nova história Pou, pou, pou 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 E o barulho tá louco, então eu atendi na frente Levanta a mão pro alto, a xuxa tá no tanque O barulho é sério, porque eu chego lá no free Tá ligado o net, porque é Lugue MC Tá ligado o mano, o planeta vai pra bala Tá ligado o mano de calça, arma da bala O barulho é louco, porque eu pego ela, levo ela pra cama Tá ligado o mano, bota a parada Você é um negócio, o barulho é louco, eu chego no intercalo Eu chego no intercalo no free Tá ligado o net, porque é Lugue MC Eu chego pra interagir, chego pra mostrar minha evolução O barulho é muito louco, e eu tô junto com o irmão Eu tô junto com o irmão Eu vou negando o trem e na cama eu tô com sua irmã também Valeu, pô, transante e som, tá ligado? Transante, caralho, tá transando pra caralho, bravo Tá comendo a tia chata Vem, vem Aê, você me chamou de xuxa, irmão Na função, mas a sua prima me vai chamar de tchutchukom Aê, você me chamou de xuxa, irmão Você tá ligado o nome, remando aqui, aceitou Falando que eu tô rejeitado, não se intromete Você é mais arreitado do que saco na hora do boquete Na hora do boquete, na hora do boquete Tá ligado o tchutchukom, remando agora aqui que é sem p.o Cê tá ligado, mano, sem problema Joga aqui que é sem p.o Mano, que eu tô roubando a cena Entende? Você é muito fraco, meu aliado Eu acho que você não pode ver, só comentado Não, mano, arrima aqui na levada Teve um minuto e vinte, mostra que não falou nela do nada E vou adorar essa, meu mano, deixa o fã depois Tô lá pra caralho, ele é o Macalice 2 Macalice, que é o fã não errado Mas mesmo assim, eu vou seguindo com o verso que é improvisado Meu mano, tô ficando ligado, papai, meu mano, deslizando Caralho, que ele tá falando O Doug é fone enquanto ele tá improvisando Mas na moral, meu mano, é rima inteligente Enquanto eu mando a flipada, sei que bola a sua mente Oh, Doug E MC É Lug Eu adoro fazer isso, né Essa câmera aqui é porra dona merda Lug na minha esquerda, Lug na minha direita, certo família? Então, barulho que eu tô rindo pro estado Meu mano, Lug Barulho no MC, Doug MC, Doug MC, Lug Doug, classificado para a próxima Tchau Tchau